Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, vamos falar daquele trágico acidente que aconteceu lá em Rondônia e eu estou trazendo uma atualização para vocês. Inicialmente as autoridades haviam informado que três pessoas tinham falecido nesse acidente mas posteriormente esse número foi atualizado para quatro vítimas vatais. De acordo com a assessoria de comunicação aqui do hospital, não dá para informar ainda o estado de saúde de cada um desses pacientes nesse momento porque todos estão passando por avaliações médicas. Os demais que se feriram tiveram ferimentos mais leves, já foram atendidos em hospitais próximos e liberados. Do ônibus sobrou uma carcaça só, é assim, é incrível de a gente acreditar que teve sobrevivente. E teve, viu, porque a gente acompanhou lá uns relatos de algumas pessoas, um senhor que estava dentro do ônibus ele conseguiu sozinho, antes de explodir o ônibus, ele conseguiu retirar pelo menos duas crianças e mais um adulto e a esposa dele, só que a esposa dele não resistiu. E esse acidente aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, dia 13, após uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão-tanque na BR-364, lá em Tapuã do Oeste, em Rondônia. A BR ficou interditada por cerca de quatro horas, o que provocou uma enorme fila de veículos nos dois sentidos da pista. Entre as pessoas que faleceram nesse acidente está o motorista Elcio Ferreira Jordão, que era motorista do ônibus e servidor da Prefeitura de Buritias. O nome dos outros passageiros que faleceram nessa colisão ainda não foram totalmente divulgados. Após esse acidente, algumas pessoas foram atendidas no próprio local e outros feridos foram transferidos para hospitais de Porto Velho. O que se sabe até agora é o seguinte, o caminhão carregava material inflamável e já o ônibus transportava 22 pessoas, 13 do município de Buritias que iam para a capital Porto Velho, para realizar alguns tratamentos médicos e outros nove acompanhantes. E após os veículos colidirem, houve uma explosão. Entre os feridos estão duas crianças, sendo um menino de um ano e outro de cinco anos de idade. Um idoso de 72 anos também foi socorrido com ferimentos até o hospital João Paulo II. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus pertencia à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Buritias. E um dos homens que estava dentro do ônibus, ele viajava para Porto Velho para fazer um tratamento auditivo. E ele conseguiu sair do veículo antes da explosão. E testemunhas relataram à Polícia Rodoviária que ele tentou tirar a esposa do ônibus, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito ainda no local. E pessoas que estavam no local e presenciaram toda a cena disseram que duas crianças que estavam dentro do ônibus foram jogadas para fora do veículo antes que ele explodisse. Essas crianças também foram encaminhadas para o hospital João XXIII em Porto Velho. Ainda não se sabe exatamente como esse acidente aconteceu. Por enquanto, os policiais continuam investigando os motivos. O local é um local que permite ultrapassagem. Então, não é uma curva, é um local em que a visibilidade provavelmente permitia que uma manobra fosse feita. Então, os policiais estão observando todos os contextos ali, todos os vestígios do acidente para chegarem à real conclusão, à real verdade. O relato de algumas das vítimas e das testemunhas que estão no local é que um dos motoristas tentou desviar de um buraco na região. Mas a gente ainda não vai fazer nenhum tipo de afirmação sobre a real causa até que os policiais consigam os elementos necessários para evidenciar a verdade real. A gente não sabe ainda, não tem condições de confirmar que foi o desvio do buraco, mas se foi buraco aliado a uma condição de visibilidade prejudicada pelo nascimento do dia, isso aí confirma o que a PRF já normalmente orienta os motoristas, a necessidade de diminuir a velocidade quando existir aí uma situação de visibilidade prejudicada. O senhor pode informar quantas pessoas foram realmente, estavam sendo transportadas para cá? Qual informação se tem até agora? Olha, as informações que a gente tem até agora, que eu tenho aqui no João Paulo, acabaram de me passar aqui a relação dos pacientes que estão aqui no João Paulo, estão internados, quebrou a perna, a segunda informação de agora, vão passar mais para nós daqui a pouco. Estou dando acompanhamento aqui, eu tenho quatro pacientes aqui no João Paulo, e os outros demais pacientes a gente estão localizando, agora há pouco encontrei um rapaz aqui que estava no ônibus, que veio de Buritis, ele está em perfeito estado, só levou um susto. Então tem as pessoas que se machucaram, estão sendo atendidas pelos médicos, e a gente está acompanhando passo a passo, as informações estão um pouco dificultosas, porque não ficaram todos aqui no Hospital João Paulo, tem um bebê que está no Hospital Cosme Damião também, tem a relação dos pacientes comigo no WhatsApp, então localizando as pessoas, tem pessoas que não sofreram quebraduras, ou teve alguns ralados, estão fazendo curativos, mas ainda vou passar as informações melhor, daqui a pouco vou ter informação com a direção aqui do Hospital João Paulo, e que são as pessoas que receberam o nosso paciente de Buritis. Olha, eu assinei um luto oficial para o município de Buritis, pelas famílias, pelo servidor, que é o nosso motorista, que vê a óbito no local, a gente oficializou o luto, então quando a gente faz o luto, a gente paralisa todo o trabalho público no município. Os brigadistas que ajudaram no socorro das vítimas, gravaram um vídeo no local do acidente, vamos acompanhar. Houve um acidente aqui, perto de Itapuã do Oeste, acho que uns 12 quilômetros para chegar em Itapuã do Oeste, mas a situação aqui está muito crítica, e aqui em Itapuã do Oeste tem poucas ambulâncias, não tem amparo, né? Tudo vai para o Porto Velho, e a gente, se vocês puderem ajudar, mandar mais gente, se for possível também, mandar um helicóptero para cá, sei lá, entendeu? A situação aqui está muito crítica mesmo, aquilo ali é a carreta que está pegando fogo, olha gente, a carreta que está pegando fogo lá, e parece que tem gente morta lá dentro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL